Existirmos Era tão fina E éramos olharmos Nos intacta retina A cajuína cristalina Em Teresina Existirmos A que será que se destina Pois quando tu me deste A rosa pequenina Vi que és um homem lindo E que se acaso assina Do menino infeliz Não se nos ilumina Tampouco turva-se Apenas a matéria A vida era tão fina E éramos olharmos Nos intacta retina A cajuína cristalina Em Teresina Existirmos A que será que se destina Pois quando tu me deste A rosa pequenina Vi que és um homem lindo E que se acaso assina Do menino infeliz Não se nos ilumina Tampouco turva-se A lágrima Em Teresina Apenas a matéria A vida era tão fina E éramos olharmos Nos intacta retina A cajuína cristalina Em Teresina Existirmos A que será que se destina Pois quando tu me deste A rosa pequenina Vi que és um homem lindo E que se acaso assina Do menino infeliz Não se nos ilumina Tampouco turva-se A lágrima nordestina Apenas a matéria A vida era tão fina E éramos olharmos Nos intacta retina A cajuína cristalina A cajuína cristalina Em Teresina A cajuína cristalina A cajuína cristalina Em Teresina A cajuína cristalina Obrigado.